Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A comunidade se alegra quando se verifica seu crescimento na fé, na esperança e no amor fraterno. Em vista do serviço ao Reino de Deus, somos convidados a progredir constantemente na prática das virtudes. Livro do Profeta Isaías Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor. Eterno é o Teu nome. Como nos deixaste andar longe de Teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o Teu temor? Por amor de Teus servos, das tribos de Tua herança, volta atrás. Ah, se rompesses os céus e descesses! As montanhas se desmanchariam diante de Ti. Descestes, pois, e as montanhas se derreteram diante de Ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém. Jamais olhos viram que um Deus, exceto Tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de Ti em Teus caminhos. Tu te irritaste porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundície, e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurraram-nos como o vento. Não há quem invoque Teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós Tua face, e nos entregaste, à mercê da nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós todos, obra de Tuas mãos. Palavra do Senhor Salmo 79 Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Ao pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Voltai-vos para nós, Deus do Universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a, e ao rebento que firmastes. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do Homem que escolhestes para vós. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Iluminai a vossa face sobre nós. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso, Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até ao fim, até ao dia de nosso Senhor, Jesus Cristo. Deus é fiel. Por Ele fostes chamados à comunhão com Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos. Vigiai. Palavra da Salvação No Evangelho deste domingo, Marcos apresenta a pregação final de Jesus, pouco antes de sua paixão e morte. É o terceiro dia em que ele se encontra em Jerusalém, ensinando seus discípulos e a multidão de ouvintes. Seu discurso caracteriza-se por uma linguagem profético-apocalíptica, carregada de símbolos. Sua mensagem destina-se a ajudar os discípulos a tomar decisões importantes diante das coisas que estão prestes a acontecer, as quais exigirão escolhas difíceis por parte daqueles que o seguem. Jesus nos ensina a estar sempre de prontidão para a sua vinda, pois essa hora pode pegar muitas pessoas de surpresa. Por conseguinte, ele pede uma atitude de constante vigilância nessa espera. Não se trata de vigilância inquieta, fundamentada no medo, mas de uma que consiste em andar nos caminhos que ele aponta. Esperar o Messias enviado por Deus, que vem para salvar o povo, consiste em alimentar-se da fé, da certeza de que ele continuamente vem ao encontro da criatura humana. Todo aquele que abraça a fé cristã é chamado a viver na esperança do reencontro, na alegria eterna, pois, de fato, sempre anda pela vida ao lado do Senhor. Nós o encontramos quando cumprimos os afazeres que ele nos confia, nas pessoas que amamos e servimos. A pequena parábola inserida no discurso fala da viagem, da partida do dono da casa, que é Jesus. Ao partir, ele deixou uma missão aos seus discípulos e espera que, na sua volta, os encontre vigilantes. Portanto, a espera do Senhor deve ser ativa, esperançosa, alegre, com a certeza de sua volta. Oremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Aplausos. 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 Aplausos.